Olá pessoal, aqui é o Marcelo Jordan do canal Vivendo e Acampando. Hoje eu vim trazer para vocês uma história incrível do Marcos Galassi, o cara que largou tudo e resolveu viver no mundo. Uma história fantástica. Vou contar para vocês. O Marcos, como todo homem, batalhou muito para conquistar sucesso e conseguiu sucesso profissional, acumulou bens e dinheiro. Mas em certo momento a vida lhe pregou uma peça. O Marcos teve um infarto. Seu coração parou por sete minutos. Mas ele ainda não havia vivido tudo o que ele queria viver. Aí que ele teve uma nova chance e está aí, realizando o seu propósito de vida. Que é viver pelo mundo, sem horas, sem destino, apenas com a certeza de que o simples lhe faz mais feliz. O sonho do Marcos de viajar começou quando seus filhos ainda eram pequenos. Quando eles fizeram algumas viagens pela América do Sul. A paixão dele pela estrada começou naquele momento. E a partir de então, ele guardou na sua cabeça essa ideia de que um dia ele podia voltar a pegar a estrada. Foi num desses momentos que o Marcos viu uma caminhonete à venda em uma loja em São Paulo. Ele estava passando num Uber e viu aquele carro lá. Quando resolveu parar, pensar, foi pra casa, não foi naquele momento. E ele ficou com aquilo na cabeça. Passou o final de semana inteiro remoendo sobre a ideia daquele carro. Na segunda-feira, pela manhã, ele não pensou duas vezes. Foi na loja e fechou o negócio com o carro. Acabou comprando o carro que ele queria. E a partir de então, começou a história do Marcos pé na estrada. Ele construiu a sua casa no carro. E hoje, o seu endereço é a caminhonete dele. É o trailer dele. Essa última semana que passou, eu acompanhando o Instagram do Marcos, entrei em contato com ele pra conhecê-lo, pra trocar uma ideia via Instagram. Quando eu tive a surpresa, eu vi que ele estava vindo pro sul do Brasil. E eu apenas mandei uma mensagem convidando. Marcos, você poderia passar aqui por Curitiba pra gente conversar, pra te conhecer pessoalmente? Ele foi super gentil e na hora aceitou o convite. Daí, ele veio, se hospedou aqui no Camping No Sol, do nosso amigo Franco. E passou uma noite lá e a gente trocou ideia por muito tempo. O Marcos contou toda a sua história de vida. Tudo que ele passou, todo o sofrimento que ele passou com os sustos com relação à sua saúde. Mas hoje ele está bem. Está firme, feliz e com a vontade de continuar e seguir esse sonho dele, que é conhecer o mundo. Vai começar do Ushuaia ao Alasca. É uma história de coragem, de realmente encarar sozinho essa ideia e tocar em frente. Então ele, pra mim, é um exemplo de pessoa que saiu da zona de conforto, que escolheu viver de uma forma mais simples. E com isso, provar que você precisa pouco pra ser feliz. Uma das lições que eu tive nas nossas conversas é que a gente gasta saúde por uma vida toda pra acumular dinheiro. E no final, você precisa gastar esse dinheiro pra poder acumular mais um pouquinho de saúde e poder esticar um pouquinho mais a sua permanência no planeta. Não existe maior riqueza do que você ter a sua vida sob o teu controle. Você poder fazer o que gosta com as pessoas que você gosta, com os momentos que você gosta. Isso é liberdade. Isso é felicidade. Então, a gente, às vezes, tem os nossos sonhos, mas acabamos não vivendo os nossos sonhos. A gente vive os sonhos dos outros. A gente trabalha no projeto dos outros. Porque somos condicionados a uma vida cartesiana, uma vida assim, onde você tem que crescer, estudar, casar, comprar uma casa financiada em 30 anos. E quando você vê, você já está com 60, não fez nada, só espera a aposentadoria pra continuar aquela vidinha complicada. Então, a gente tem tempo de consertar isso. Quanto antes você perceber e você se autoconhecer, você vai conseguir dominar a sua vida. Vai conseguir viver os seus sonhos, os seus projetos, e não os sonhos dos projetos dos outros. Pense nisso. Ainda dá tempo de a gente começar uma vida nova. Sempre dá tempo de começar uma vida nova. Vale a pena refletir. A vida vai passando e a gente vai deixando a felicidade sempre pra depois. Porra, eu vou ser feliz quando eu chegar ao final de semana. Não, eu vou ser feliz no mês que vem. Não, eu vou ser feliz no Natal. Ou eu vou ser feliz quando eu tiver minhas férias. Ou eu vou ser feliz quando eu comprar aquele carro, ou aquela casa, aquele apartamento na praia. Aí eu vou ser feliz. Não. Ser feliz é o hoje. Ser feliz é o momento presente. Buscar a felicidade nas coisas simples, você consegue conquistar a felicidade verdadeira. Não deixe pra depois o que você pode fazer hoje. Quando a gente vê, os nossos filhos cresceram, voaram, foram embora, seguiram suas vidas. E você ficou sozinho, onde você dedicou a tua vida inteira pra eles, e de repente, eles voaram e você tá aí sozinho e não fez nada. Então, sempre há tempo de começar viver uma vida nova. Não importa a tua idade. 40, 50, 60, dá tempo. Acumule saúde, acumule felicidade, acumule bem-estar. Se cuide, seja mais feliz. curta os momentos simples da vida. Uma cachoeira, um parque, uma caminhada, uma floresta, uma praia. Aí está a felicidade. E a felicidade não é cara. A felicidade está ao seu alcance todos os dias. Basta você perceber, basta você querer, basta você olhar pra você. Música 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 Amém. Amém.